Música Sou tetraplégica, para me movimentar, dependo dessa cadeira. Eu não perdi a sensibilidade do meu corpo, mas o comum é que isso aconteça com a pessoa tetraplégica da altura do pescoço para baixo. A Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, assinada pela ONU em 75, diz que deficiente é toda pessoa incapaz de exercer uma vida autônoma, independente. A vida de pessoas como eu é a prova de que essa declaração está ultrapassada. Essa cadeira, para mim, é como se fosse a extensão do meu corpo. Trabalho no Núcleo de Orientação para a Vida Independente. E apesar da maior parte dos movimentos do meu corpo estar comprometida, minha vida é muito agitada. Se eu consigo fazer tudo o que faço, imagine o que outras pessoas deficientes, que não têm os movimentos tão comprometidos quanto os meus, podem fazer. Você também acha que toda pessoa deficiente física é igual? Então preste bem atenção. A deficiência física afeta as pessoas de formas diferentes. Há casos em que metade do corpo não se mexe, ou muitas vezes até mexe, mas não de uma forma funcional. Há casos em que só as pernas são afetadas. E casos em que braços e pernas não se movimentam. Isso acontece porque a informação do cérebro não chega. Aí a parte que não recebe a informação fica como que isolada do resto do corpo. Eu não nasci tetraplégica. Sofri um astente aos 18 anos e tive que reaprender a viver com a deficiência. Isso é diferente de quem já nasceu deficiente e desde muito cedo teve que aprender a se virar sozinha. A paralisia cerebral durante a gravidez pode ocorrer por doenças adquiridas pela mãe durante a gravidez, como rubela, toxoplasmose, ingestão de medicamentos não acompanhados pelo médico, um aborto mal sucedido e uma má formação durante o período gestacional. No caso da Beatriz, isso ocorreu durante o período gestacional. Muitos casos de deficiência física poderiam ser evitados. Infelizmente, nem todas as pessoas sabem disso. Muitas enfrentam sérios problemas pelas condições precárias de higiene, saúde e atendimento médico do local onde vivem. Outras, aliás a maioria, não tem acesso a informação adequada. Eu acho que esse tipo de infraestrutura deve ser muito mais cobrado das autoridades competentes. É parte importante da prevenção de deficiência um bom pré-natal. Crianças que têm dificuldade para respirar ou porque demoraram muito durante o processo de parto, ou são gravidezes dificultadas pelo tamanho da bacia da mãe, são crianças que podem ter um risco potencializado de desenvolverem deficiências motoras. Uma gestante bem acompanhada, o médico já pode intervir levando para uma cirurgia, para uma cesariana, para um fórceps de alívio, enfim, para os cuidados que ele determina serem os mais adequados naquele momento. O pré-natal também informa sobre os cuidados quanto à ingestão de medicamento. Medicamentos novos nunca podem ser incluídos nos cuidados de uma mulher durante o ciclo grávido corporal. E as mulheres não devem se automedicar, evitar a automedicação, sobretudo durante o pré-natal. Nenhuma medicação pode ser ingerida sem o conhecimento do médico. Durante o pré-natal também a mulher vai identificar o risco do tabagismo, o fumo exagerado, do uso de álcool e de qualquer outra droga. São cuidados que fazem parte do bem-estar da saúde da gestante e que vão, exatamente por isso, garantir uma saúde do recém-nascido. Agora tem as pessoas que, como eu, adquiriram a deficiência depois que nasceram. Nesses casos, o motivo pode ter sido algum acidente no trabalho, no trânsito, a violência urbana ou ainda algum problema de saúde que trouxe a deficiência física como sequela. Nas casos de pós-natal da paralisia cerebral, pode ocorrer uma anóxia por demora do parto ou mesmo o enrolamento do cordão na criança. Isso ocorre uma falta de oxigenação no cérebro. A criança pode ter doença cardio-respiratória, ela pode ter uma doença infecto-contagiosa, seria meningite, encefalite e pode ocorrer acidentes, como traumatismo crâniano. E, no caso do Felipe, ele teve uma anóxia cerebral, foi uma falta de oxigenação durante o parto. Sebre e convulsão são fatores que devem exigir um controle clínico imediato. A criança também, ao longo do processo de crescimento, pode estar sujeita a alguns acidentes domésticos. A criança começa a andar e um tombo pode gerar um traumatismo crânio encefálico, com graves deficiências. O que se retrata e o que se registra hoje a respeito de acidentes de trânsito, de ferimentos por arma de fogo e ferimentos por arma branca, não é desprezível. São fatores que geram realmente deficiência. A violência urbana pode ser prevenida. É uma atitude que deve ser considerada do ponto de vista pessoal. A hipertensão arterial que incide no adulto, que pode muito bem ser tratada, com medidas dietéticas, um controle alimentar, a atividade física regular e a medicação. Ele pode evitar aquilo que nós conhecemos como derrame. O indivíduo com derrame vai ter uma paralisia, vai ter uma perda da função motora muito grande. E se ele tratar a hipertensão, ele não vai chegar até isso. Tem muita gente que acha que eu sou prisioneira dessa cadeira. É justamente o contrário. Essa cadeira me liberta porque ela facilita o meu raio de ação e me permite uma maior mobilidade. Pode acreditar, é a mesma coisa com quem usa outro tipo de aparelho. Pessoas com deficiência física são pessoas equipadas. Geralmente, elas dependem de aparelhos como próteses ou órtides. Todos são equipamentos que ajudam a pessoa deficiente a realizar determinados movimentos. Mas, para algumas pessoas não deficientes, esses equipamentos só ajudam a aumentar a má impressão que elas acham que o deficiente provoca. Elas costumam ficar tão impressionadas que mal conseguem disfarçar. É aquele olhar meio tenso, às vezes até com medo que as pessoas fazem. Você sabe como é que é, né? Pois é, imagina uma criança deficiente tendo que aprender a lidar com esse tipo de situação desde os primeiros anos de vida. Quando eu era criança, a minha reação era agressiva. Quando as pessoas me olhavam, eu não gostava daquele olhar de piedade, de coitadinha. Então, eu perguntava o que foi, nunca viu, está olhando o porquê. Eu representava um clube de crianças deficientes. Aí nós fomos para uma apresentação para a Alta Sociedade do Morumbi. Na entrada, o porteiro tomou um papel que eu tinha na mão. Aí eu disse para ele, não, isso aí eu vou falar, é o que eu tenho que falar. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, eu só queria saber se você sabia falar. Um dia eu estava passeando na praia e quando menos esperei, encontrei um colega do colégio. Ele já me conhecia e ele olhava para mim e ficava gozando, me apontando para os colegas. Só porque eu estava lá com o meu corpo, o esposo de maior, ele achou aquilo engraçado e ficou fazendo gracinha mesmo. E hoje eu consigo dizer para essas pessoas, explicar para elas da importância, o que é ser um deficiente e da importância de se ter uma perna mecânica para se ir à escola, para se ter trabalho, para se ter lazer. Isso faz bem para a autoestima dele. Infelizmente, a maioria das pessoas deficientes não tem condição de ter um equipamento sofisticado. A maioria não pode nem ter um equipamento industrializado. Aí não tem jeito, tem que apelar para a criatividade e adaptar. Mas tem gente que, mesmo equipada, é muito criativa para fazer adaptações que facilitam a vida. E a fecha a porta. Pronto. Coloco a tábua aqui, coloco a minha perna, a coxa, por cima da tábua e levanto um pouquinho e reviso facilmente para a cama. Nada mais do que isso. Eu uso um banquinho aqui, que é útil, não é essencial, mas é útil. É um banquinho com 10 centímetros de altura, com 4 pernos, com borracha embaixo. E a gente coloca na frente, na posição onde balizava. Aí eu me encosto com a cadeira. Aqui assim, apoio os pés em cima desse banquinho e, mais uma vez, transpiro com toda facilidade. Ter equipamentos adequados já é uma vitória, mas ainda não é tudo. Na medida em que cresce, a criança com alguma deficiência física aprende uma dura lição. A sociedade não se preparou para conviver com ela. Não está pronta para recebê-la e integrá-la. A maioria das pessoas não sabe sequer distinguir entre deficientes físicos e deficientes mentais. Ainda acha que deficiente físico ou automaticamente deficiente mental. E ainda tem aqueles que acham que a deficiência física é contagiosa. Você acha que eu estou agerando? Aí o médico me olhou, nem me examinou direito, né? Via que eu não fazia as coisas direito, não pegava as coisas direito, né? Demorava para falar e me colocou no atestado, né? Retardada mental. Nós temos movimentos involuntários, nós temos espasmos, tá? E nós temos uma série de complicações que levam a crer que nós somos deficientes mentais, né? Até porque nós somos mais lentos do que os outros, né? Se pedirem para eu fazer uma coisa depressa, aí que a coisa enrola. Quando ela voltou às aulas, ela estava um pouco debilitada para andar. Ela precisava de uma pessoa que desse a mão para ela para andar. Acharam que não, que não tinha condições da Raquel continuar na escola. Depois de muito diálogo, eles aceitaram que a Raquel ficasse, mas só que em um período curto na escola. Porque a Raquel começou a não aceitar isso, porque ela queria ficar na escola o tempo todo. Só que aí teve toda uma conversa lá entre eles, a psicóloga e a médica, e falaram que não, que ela tinha condições de frequentar a escola, que ela precisava desse apoio pedagógico. Pessoas portadoras de deficiência física enfrentam verdadeiras armadilhas durante toda a vida. Olha só a quantidade de obstáculos que eu enfrento no meu dia a dia. Um contador de deficiência física resolve sair de casa e já esbarra com problemas na calçada. Guia rebaixada para ele fazer uma travessia mais segura é quase impossível. Poucas são as vezes que se encontra um banheiro adequado. A pessoa circular pela rua já fica difícil, porque ela não achará nunca um banheiro público, ou nem talvez numa loja ou coisa assim, um banheiro adaptado. Sentado numa cadeira, passo a ter uma estatura igual a de uma criança de 7 anos. A minha largura passa a ser muito maior do que efetivamente eu tenho. Meu raio de giro, de manobra, é muito maior do que eu não estando numa cadeira de rodas. Então é muito importante a gente observar isso enquanto arquiteto, o quanto muda a dimensão do espaço no contador de deficiência. O local onde eu trabalho foi planejado para que todas as pessoas, independente de deficiência ou problemas de locomoção, possam transitar livremente. E isso facilita a vida de quem usa cadeiras de rodas como eu. Mas também é muito importante para pessoas que estão carregando carga, empurrando carrinho de bebê, mulheres grávidas, ou mesmo pessoas que têm uma deficiência temporária, como uma perna engessada. Já está provado que facilidade de acesso é interesse de todo mundo, não só de quem é deficiente. Os padrões de beleza são diferentes para o homem e para a mulher. Sem contar que eles também mudam com o tempo. Imagina como para as pessoas deficientes físicas isso é complicado. Essa é mais uma barreira que a pessoa deficiente tem que superar. Preconceito no amor. Por que disso? Porque a sociedade, as pessoas acreditam, e principalmente o mundo masculino, acredita que a sexualidade se concentra única e exclusivamente no órgão sexual. Então se você teve perda em uma dessas questões, como a da estética, você tem que usar todo o outro potencial, todo o outro envolvimento, atração, o namoro, o charme, há áreas onde você pode explorar um melhor tato, um maior contato. E isso varia de pessoa para pessoa. Por isso que eu digo que é uma busca, é um treinamento, é uma descoberta. Violência e acidentes. Essas são as principais causas do alto número de pessoas com deficiência física no mundo inteiro. E a tendência é que nos próximos anos o número de acidentes aumente. Quando eu tinha 18 anos, eu estava voltando de uma viagem pela Estrada de Santos. Aí eu sofri um acidente de carro. Foi aí que a minha vida mudou. Como eu, são 15 milhões de brasileiros cortadores de algum tipo de deficiência. A maioria com potencial para ter uma vida independente, cumpridores dos seus deveres e, é claro, com direitos, como qualquer cidadão. Se as pessoas nos olharem com menos preconceito, e tiverem um pouquinho mais de informação sobre esse assunto, eu acho que as coisas ficam bem mais fáceis. É isso aí. Agora eu tenho que ir, é que tem uma pessoa bem especial esperando por mim. Então, eu tenho que ir para mim. Obrigado.